A CENTENÁRIA MARAVILHA A CENTENÁRIA MARAVILHA Chato Municipal que este ano completa 100 ensaios do quintal Cresceram e vieram aqui para o Marquês de Sapucaí Música Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que a Vila Isabel entra aqui na Marquês de Sapucaí O presidente é o Wilson Vieira O enredo neste palco da folia é Vinha Número de alegorias, oito Inspirado na França O carnaval da Vila começou a ser feito pelo Alex de Souza, o carnavalesco No meio do ano passado, o Paulo Barros se uniu a ele O carnavalesco do carro do DNA, na Uníquos da Tichuca A bateria em cima de um carro alegórico na assinatura, nas alegorias da Vila Pela bateria da Vila, o seu passeio na terceira escola da noite Música Música Pedaços de lambri, as madeiras de lambri, cordas amarram os pedaços Quer dizer, vai tudo amado e quando tem que remontar a casa, o pessoal que está no carro Puxa as cordas, junta de novo as paredes As que foram apresentadas nesses 100 anos de Teatro Municipal do Rio Na música, na ópera, no teatro Tudo isso embalado pela bateria de Mestre Mug Pelo samba enredo de André Diniz, Serginho Vinte, Arthur das Ferragens e Leonel O samba que o Dinga está cantando na avenida E você canta com ele Curta aí a letra do samba da Vila Isabel 2009 Música Imortal, imortal Com o povo que me conquistou E a hora do municipal E de emanar a luz No palco do meu carnaval E caminhar Sobre o brilho e o ar de Paris Vou levar Passos para um novo país Nas rimas da minha poesia O meu rio de janeiro Derrubava o passado e ria O cenário Pra encantar o mundo inteiro Vila Vila No teatro a cortina Se abre Corrida A placeria Vibra E a cidade toda Aplaudir Vila No teatro a cortina Se abre Corrida A placeria Vibra E a cidade toda Aplaudir Saçam notas Saçam notas musicales No sol a voz De um tenor Encontra o som Dos violinos Em sinfonia É linda a cena de amor Girar No sonho de uma bailarina Desliza A divina missão de encenar O branco e o risco Paixões mascaradas Até o astro que brilha no céu Vila No teatro Aos netos da novia Um bairro de gala Orquestra lá do bairro de noite Segura a fila Que eu quero ver Negrindade saciar A sede No alto da sede Quando hoje brilha A centenária maravilha Segura a fila Segura a fila Que eu quero ver Negrindade saciar A sede No alto da sede Quando hoje brilha A centenária maravilha Imortal Imortal Com o povo que me conquistou E a hora do município É de maná É de maná Amoriz No alto do meu canal E caminhar E caminhar Sobre o brilho e o ar de Paris Um boulevard Passos para um novo país Na cidade é minha poesia O meu rio de janeiro Devo o meu amor Devo a mão Passa a ver Via No cenário Pra encargar o mundo inteiro Vila No teatro A cortina Se abre Corrida A pastéria Quebra E a cidade toda Aplaudir Aplaudir Vila No teatro A cortina Se abre Corrida A palma Quebra E a cidade toda Aplaudir Somos mudam Somos novas músicas Somos a voz De um tremor Encontra o som Dos violinos Em sinfonia É linda a cena De amor Girar No sonho De uma bailarina Descisa A divina missão De encenar O pranto e o riso Paixões mascaradas Até o astro Rei brilhar No céu Aos mestres da folia No bairro de gala O mestre No bairro de noel Segura a vida Que eu quero 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 A sede No alto da sede Onde hoje brilha A serenária Maravilha Segura a vida Segura a vida Que eu quero 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 A sede Nossa sede No alto da sede Onde hoje brilha A serenária Maravilha Imortal Imortal Com o povo Com o povo Que me conquistou E a hora do Municipal Que te emanar a luz No palco do E caminhar E caminhar Sobre o brilho Viu o mar de Paris Nem vou levar Passos para um novo país Nas que mais caminhar A poesia O meu rio de janeiro Derrubava o passar da guia O cenário Pra encantar O mundo inteiro Vila No teatro Agulcina Se abre Boaida Agulcina Vida E a cidade toda Aplaudir Vila No teatro Agulcina Se abre Boaida Agulcina Vida E a cidade toda Aplaudir Sobram notas Sobram notas Música E a música E a música De um temor Encontra o som Os violinos Em sinfonia Termina a cena De amor Girar No som de uma bailarina Desliza A divina missão De encenar O branco e o risco Paixões mascaradas Até o as do rei brilha No céu Aos mestres da bolinha E vai indicar Corquestra lá no bairro de Mão Segura a vila Que eu quero ver Revidar e saciar A sede No alto da sede No alto da sede A luz de brilha A sequenária maravilha Olha, dentro da criatividade do carnaval Em janeiro O carro é uma coisa bem antiga, bem tradicional Mas esse tipo Que nós estamos vendo agora É uma mistura De coreografia De objeto Pequena alegoria Considera-se uma Pequena alegoria mesmo No meio da ala Uma alegoria Junto com a fantasia É um tripeque Essa ala Boca de cena e cortinas Essas fantasias Reproduzem detalhes Das pinturas internas Da casa de espetáculos Teatro Municipal Davi e Isabel A construção de um sonho Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Teatro Municipal Construído No Rio Entre 1905